Seja capital ou interior, ajude o próximo prante o amor Aí tá 100 minutos de salão, mas nosso destino está a 80 minutos Com aí que tá o lado Cada menor, menor Eu amo morros, Maranhão Dá limpeza Dá limpeza Dá limpeza Parem então, contorino S3 mais Tem certeza aí Hoje eu queria ser Seu espelho tá quebrado A sua frente na primeira A saudade matou Tem certeza aí Queria ser seu doutorista De aplicativo Tá perdendo A sua vida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate Para ingressos esgotados O seu nome não está na pista Queria ser um cara que vai chegar em você Suas amigas ou você E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Aí, açaí Aí, açaí Tchau 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 Tchau